Os membros do Águias de Cristo Motoclube estão sempre de roupas pretas e acelerando sobre duas rodas por aí. Mas os motociclistas aqui são bem diferentes dos que vemos no cinema, já que a marca registrada deles é o trio Solidariedade, União e Devoção a Deus. Jefferson, há quanto tempo o Águias de Cristo Motoclube existe aqui em Rio Claro e quantos membros participam atualmente? Aqui em Rio Claro nós estamos com 62 membros e há três anos nós temos o Motoclube Águias de Cristo Rio Claro, de evangelização. E vocês estão ligados a algum tipo de igreja ou vocês fazem uma reunião assim que é aberta a todos os credos? A reunião nossa permanece aqui na sede, toda sexta-feira às sete e meia e não levamos placa de igreja. Que tipo de trabalhos que vocês realizam? Bom, nós fazemos o trabalho carente que é em periferias, asilo, casa de criança, casa de recuperação de químicos e cadeias. É um trabalho de evangelização porque hoje a igreja ela não chega em vários lugares onde nós chegamos, né? E nós tentamos tirar as pessoas da rua, da droga, encaminhando ela em casa de recuperações de drogados. É, nós fazemos uma recrisação de alimentos em parcerias com algumas firmas, né? E é onde os membros também trazem um quilo de alimento não perecível para a gente estar distribuindo. Caixa de leite em casa de criança, em casa de recuperação de drogados e pessoas que passam na rua também nós doamos. E por vocês, assim, serem motociclistas, né? As pessoas têm alguma resistência, assim, com esse trabalho comunitário, de solidariedade que vocês fazem? É, é isso que é importante, porque nós somos marginalizados como motociclistas de roupa preta, né? Mas nós fazemos essa diferença porque nós levamos o amor de Deus. É quando eles veem que a nossa diferença é isso.